Você que reza conosco, que a misericórdia de Deus derrame abundantemente graças e bênçãos sobre você e sua família. Iremos rezar as mil misericórdia. Amados irmãos, eu já convido a você se inscrever no nosso canal do Youtube, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos e venha evangelizar conosco. Você foi um escolhido pela misericórdia de Deus a estar aqui conosco. Por isso, você e o Instagram também, compartilhe este vídeo, esta poderosa oração das mil avemarias, das misericórdia, que você vá lá no aviãozinho e vim para os seus amigos, para que eles também possam rezar conosco. Você dá a página da comunidade, sejam muito bem-vindos. Amados irmãos, é esta poderosa oração das mil misericórdia, hoje, neste dia, que a Igreja celebra a festa da misericórdia. Nós temos também algumas intenções. Eu convido a você colocar a sua intenção já, você que nos acompanha neste momento ao vivo. Coloque a sua intenção diante do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa festa da divina misericórdia. Deus está olhando para cada um de nós, Jesus em sua infinita misericórdia. Queria colocar, de modo especial, pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pela proteção divina de todos os sacerdotes que estão em missão em suas paróquias, de modo especial, pelo nosso paróquio, pelo nosso paróquio, você pode colocar o nome do seu paróquio também agora, nesta oração, pelo Padre Liracir, sua proteção divina, todos da comunidade católica Sagrado Coração de Jesus e Maria, todos aqueles que estão acometidos por alguma enfermidade, de modo especial, pela Covid-19, todas as intenções, nossa proteção física e espiritual, também aqui queremos colocar, diante do coração misericordioso do Senhor, algumas intenções urgentes que estamos unidos em oração e nós clamamos a misericórdia de Deus sobre estas causas, amados irmãos, que é pela recuperação e a vontade de Deus na vida do Osvaldo Viana, José Osvaldo Viana, que se encontra na UTI, em Tubarão. Queremos colocar também, pedindo por sua esposa, a Rivalda Almeida, que foi acometida também pelo vírus, que a misericórdia de Deus visite, também a Dona Lurdinha, que está internada, também queremos pedir pelo irmão, que se encontra também hospitalizado. Pedimos a misericórdia de Deus também sobre a vida da Rubenita, que está à procura de um leito de UTI que está difícil, que hoje, nesta festa da Divina Misericórdia, o Senhor possa olhar como Ele sempre faz com esse olhar misericordioso, olhar para essas intenções e de modo muito especial pela intenção que está no seu coração, que você está passando aí, que São Jesus conhece. E eu te convido a nos unirmos em oração. É muito forte hoje, amados irmãos, esse dia da misericórdia de Deus. Colocamos também os nossos familiares, amigos e benfeitores que sejam banhados por essa misericórdia. Coloque a sua intenção, você que nos acompanha neste momento. Nós vamos aguardar, enquanto você compartilha, tanto no Instagram, como no Face, você compartilha com mais alguém. Nós vamos aguardar para iniciar as mil misericórdia e aguardando também as intenções. Hoje, nesta festa tão poderosa da Divina Misericórdia, como o Edson falou agora nesse momento, já estamos colocando nossa confiança no Senhor, já estamos mergulhando nessa bondade do coração misericordioso de Jesus. Mas nós já somos apóstolo dessa Divina Misericórdia, precisamos divulgar essa oração tão poderosa das mil misericórdias. Por isso, desde já, você já vai colocando no Instagram ou no Face, compartilhando e convidando mais pessoas a estar conosco nesse momento. A Ivone de Magalhães já está conosco, a Graça Almeida. Vocês convidem mais pessoas, porque a Divina Misericórdia precisa alcançar os nossos irmãos, como tem o Diário de Santa Faustina. Aquele que divulga a misericórdia do Senhor nunca será desamparado. Então, é nessa promessa de Jesus, nós estamos aqui juntos, divulgando a Divina Misericórdia. Nós vamos aguardar que você convide mais pessoas, né, para estar conosco. É um horário de 13 horas, é como se fosse uma penitência para nós, mas é um horário de sacrifício de amor, por necessidade, por amor a Jesus, estamos aqui nessa festa com maior alegria. Poderíamos estar fazendo outras coisas no horário de descanso, mas não. Nós nos decidimos a estar aqui, a estar aqui para rezar por você, para rezar pela sua família, para rezar pela humanidade toda que sofre nesse momento. Por isso nós estamos aqui, para que a misericórdia do Senhor possa alcançar os agonizantes, os doentes. Nesses tempos difíceis de pandemia, nós estamos unidos exatamente para rezar por você, para rezar por nós que estamos aqui, para rezar pela humanidade que sofre, porque Jesus é o nosso consolo, é o nosso refúgio e Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia, também nos ajudará. E vamos pedir também a intercessão de Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia, para que possa estar conosco nesse momento, né, Edson? Pedindo de modo especial, a intercessão de Santa Faustina, que esteja conosco, rezando esta mil misericórdia. E você confia, amados irmãos, nesta infinita misericórdia de Deus. Diz Santa Faustina, que a última tábua de salvação é a misericórdia de Deus, que nós possamos nos agarrar nesta misericórdia, nesta tábua que é a misericórdia de Deus, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Que o Senhor olhe bondoso, compassivo e misericordioso para nós, para os nossos. Tanto sofrimento, tantas lágrimas, Senhor, tantas dores, mas nós confiamos em Ti. Não deixe, Senhor Jesus, que a nossa confiança seja abalada, que a nossa fé, Senhor, seja destruída. Não deixe, Senhor. Aumenta a nossa fé, que nossa fé continue. Viva, Senhor Jesus. Deus, em Ti, na Tua misericórdia, por mais difícil que sejam os dias que estamos passando, nós cremos em dias melhores. Nós cremos, Senhor, que esta tempestade vai passar. Depois da tempestade, vem a abonância. E nós cremos em Ti, Senhor. Assim como o Senhor acalmou aquela tempestade que ameaçava Alagá, Senhor Jesus, que ameaçava derrubar aquele barco. Apenas o Senhor levantou as mãos e o mar cessou. É isso que nós te pedimos, Senhor, por Tua misericórdia, na vida de tantos. Jesus, a tempestade está brava, Senhor. A tempestade está muito forte. Mas, por Tua misericórdia, Jesus, levanta a mão e acalma esta tempestade. Te pedimos pelo fim, segundo desta pandemia, e de modo muito especial, pelas nossas conversões dos nossos corações, que nós se voltemos verdadeiramente para o Senhor. Te pedimos, Senhor, pelas vacinas, para que o Senhor, em Sua infinita misericórdia, possa derramar, Senhor, uma gota do Teu sangue sobre todos aqueles que estão fabricando as vacinas, sobre as autoridades políticas, sobre o nosso presidente, os governadores, para que mais pessoas, o mais rápido possível, possam ser imunizadas, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a maior proteção é a Tua, mas nós precisamos também dessas vacinas. O Senhor age também, Senhor, nas autoridades sanitárias. nós temos que fazer a nossa parte, para o Senhor fazer a Sua. Por isso, nós Te pedimos, com Tua infinita misericórdia, que essas vacinas possam ser aceleradas e mais pessoas imunizadas, Jesus. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua misericórdia, Senhor. Tu és um Pai bondoso, misericórdio, Senhor. Senhor, fala no Seu Evangelho também. Vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o vosso Pai que estás no céu, Senhor. Pedir o Espírito Santo e eu vos darei. E este Espírito Santo, Senhor, que nós Te pedimos, para atravessar essa tempestade, Senhor, que estamos passando. Já está conosco a Rivalda Almeida, que já pedimos no início das mil misericórdia, Rivalda, pela sua vida. Já clamamos também pela vida do Oswaldo, a recuperação total, esse milagre. Hoje, nessa festa da Divina Misericórdia, pedimos por ele. Já pedimos também pela vida da Graça Almeida, toda a sua família. A Rosali também está rezando conosco. Já pedimos pela vida dela, pela sua família. E já clamamos pela vida da Erileu da Linhares, apresentando a Jesus misericordioso. E todos da sua família, a vida do Eds, da sua família, sua caminhada, sua vocação, seu trabalho. Já apresento também a Divina Misericórdia, a vida da Marilene, pela saúde da sua mãe, a Dona Marlene, todos da sua família. por minha vida, pelos meus familiares, e por toda a humanidade que sofre, por todos os profissionais da saúde, pelas todas as empresas que vão começar a abrir, a partir de segunda-feira, para que nós tenhamos o respeito e amor pelos irmãos, para que a gente possa juntos, unidos, vencer essa pandemia junto a Ti, Jesus misericordioso, e a Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, pedimos a intercessão de Santa Faustina para que nos ajude nessa conciliação, porque são vidas, são vidas que estão se perdendo. Muitas vezes nós precisamos de Ti, Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vamos rezar assim, o início do texto normal, como o da Misericórdia, é um Pai Nosso, Mãe de Maria, de um credo, temos uma meditação, e logo em seguida, são cinquenta, cinquenta, no que seria a Asa da Maria, é pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, são cinquenta, para concluirmos até chegar a sua misericórdia. Rezemos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e serpultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E também nessas mil alve-maria, vamos pedir pela vida da Patrícia Magalhães, que nos acompanha no Instagram, pela vida da Lucilene Pinheiro, que também reza conosco, na nossa página do Face. Meditação. Primeira dor. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue, a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e faz com a decisão de um clínico. O suor sangue é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais para provocá-lo. É necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso diretíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O terror, o susto, a angústia terrível. E se sentisse carregando todos os pecados dos homens, esmagaram Jesus. Tal tensão extrema produziu o movimento das finíssimas meias capilares que estão sob as gângulas subordárias. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele. E então escorre por todo o corpo até a terra. Envia o teu Espírito, Senhor, e renova toda a face da terra. Ó sangue e água, seja o rastro do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. É certo, Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso direitíssimo filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Vitória, o reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Vente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que colocou aqui a intenção A Ana Oliveira Pela vida dela, a sua família A sua caminhada Todas as suas intenções Particuladas, o seu coração A Juliana Que já pedimos pelos seus Os avós do Yuri Pedimos pela família da Juliana Que está conosco Também a Ivone de Magalhães Também está participando conosco A Dona Thelma Pedimos pela vocação do João Paulo A mãe do João Paulo participa conosco E todos da sua família A Luísa Raquel Seja bem-vinda Luísa Que ficamos unidos em oração Pois o mundo precisa Da misericórdia do Senhor Precisamos clamar a misericórdia do Senhor Sobre a humanidade Sobre as intenções da família Do coração da Luísa Raquel Da Patrícia Magalhães E sua família E também em especial Hoje nós clamamos pela vida A recuperação total do Oswaldo Esse milagre Nessa festa da Divina Misericórdia Pelo leito da UTI Para a Rubenânia Que está precisando E também pelos avós do Yuri Que tanto precisa A Dona Lurdinha E o seu Hermânio A cura total Pela vida da Rizeuda Também que participa conosco Dessa do Rio Ave Maria Rezemos Quarta dor Os carrascos Os carrascos devem ter sido Dois Um de cada lado E de diferente estatura Volteiam Enchicotadas A pele do Senhor Já alterada Por bilhões De microscópicas Hemomagias Do suor de sangue A pele se dilacera E se rompe O sangue Espira A cada golpe Jesus reage Em um sobressalto De dor Envia o teu Espírito Senhor E renova A paz da terra Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro E do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, 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 Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, 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 Jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós! Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás Quinta dor As forças se esvazem Um suor frio impregna a fonte A cabeça gira E em uma vestígio de náusea, calafrios Me escove ao ovo das costas Se não tivesse preso no alto pelos pulsos Cairia em um poço de sangue Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso direstíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro 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 A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O cirurgião sabe o quanto sangra o couro cabeludo. Envia o teu Espírito, Senhor, que renova toda a plástica da terra. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divinagem de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O sangue e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus Cristo. Jesus, eu confio em vós. 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 Olhai com misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós vamos agora meditar. Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Vitória, eu confio em vós. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Eterno Pai, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Vamos, Deus. Jesus Cristo. Vamos. Jesus 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 Cristo. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende 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 misericórdia de nós e do mundo inteiro A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que vossa sangue e águia vejam o Strength do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dona dor Sobre o Calvário Tem o início à crucificação Os carrastos despojam o condenado Mas a sua túnica está colada nas chagas Tiradas, produz dor, atroz Quem já tirou uma atadura de gás De uma grande ferida Percebe do que se trata Cada fio de tecido Adere à carne, viva Ao levantarem a cúnica Se laceram Às terminações nervosas Posta em descoberta Pelas chagas Vitória, tu reinarás A cruz, tu nos calvarás Eterno Pai Eu vos ofereço O fogo e o sangue A alma e a dignidade De vosso dilatíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E do mundo inteiro, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua adorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Nessas mil avemarias, a Ana está pedindo também a Jesus misericordioso pela recuperação do Igor Queiroz, Maciel. A Daveni também participa conosco. Entregamos a vida da Daveni e todos da sua família. Está pedindo pela recuperação da Marilane. E como todas, pedindo também por todas as crianças da Avenida de Maria. Décima dor Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos prédios. Envia o Teu Espírito, Senhor. E renova toda a face da terra. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso Dretíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Desce na primeira dor, os carrascos pegam um prédio. Ponto agudo e quadrado, apoiam-se sobre o pulso de Jesus com um golpe certeiro de martelo. E plantam e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor muito grande e agudíssima se difundiu pelos dedos e espalhou pelos ombros. Atingir o cérebro. Vitória, tu me darás. Ó cruz, tu nos salvarás. Eterno Pai, o meu som de Deus, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de Vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em respiração dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ô sangue, água e jorraste no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Décima segunda dor. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma grande dor e faz perder a consciência. Em Jesus, não, o nervo é destruído de só uma parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prédio. Quando o corpo for suspenso na trume, o nervo se esticará fortemente com uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanto, a cada movimento vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará por três horas. Envia teu Espírito, Senhor, e renova todas as partes da terra. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Décima terceira dor O carrasco e seu ajudante impunham a extremidade da trava Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé Consequentemente, fazendo-o tombar para trás O encostam na estaca vertical Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz Sobre a estaca vertical Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera Vitória! Tu reinarás! Ó cruz! Tu nos salvarás! Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Prevaram-lhe os pés ao meio-dia Jesus tem sede Não bebeu desde a tarde anterior Seu corpo é uma máscara de sangue A boca está sem aberta E o lado que enhou começa a perder A perder A garganta seca ou queima Mas ele não pode enluir Tem sede O saudável esteve sobre a ponta De uma vara, uma esponja embebida Embebida ácida Em muro entre os juridados Vitória, tu reinarás Ó cruz, tu salvarás Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em respiração dos nossos pecados Vimos do mundo inteiro Pela sua dor, ó da paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dor, ó da paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dor, ó da paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dor, ó da paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós Pela sua dor, ó da paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Vem de misericórdia de nós Pela sua dor, ó da paixão Vem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dor, ó da paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jogaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E agora nesse momento, as pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, nós vamos encerrar e reiniciar de novo pelo horário. Que vocês possam continuar conosco, aguardando que a gente vai encerrar e começar de novo. Enquanto isso, vamos ler as intenções da Solange, está participando também conosco. Seja bem-vinda, Solange. Vamos entregar, nós estamos rezando as mil misericórdia e vamos entregar a vida da Solange, toda a sua família. O coração misericórdia de Deus. E de modo especial, as suas intenções, você que está rezando conosco, esta poderosa oração das mil misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Pedimos a intercessão de Santa Faustina por vós, que interceda por nós, para que nós possamos também ser alcançados pela misericórdia de Deus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Te pedimos pela aceleração da vacinação no Brasil e no mundo, de modo especial no nosso Brasil, Senhor. Jesus, eu confio em vós. Te pedimos por toda a Santa Igreja, pelo Papa Francisco, Senhor Jesus, todos os sacerdotes, para a atenção divina. Jesus, eu confio em vós. Pelo milagre na vida do Oswaldo Viana. Jesus, eu confio em vós. Te pedimos pela saúde da Rivalda, te pedimos pela Dona Lurdinha e o irmão do Senhor Jesus. Jesus, eu confio em vós. Te pedimos, Senhor Jesus, também por todos aqueles que estão agora em situações difíceis, enfrentando com esta pandemia, Senhor. Aqueles que estão com familiares, hospitalizados, entubados, colocam também um rapaz que está internado, que trabalha no Rio de Janeiro, Jesus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Pelo Romário, Senhor Jesus. E todos aqueles jovens que estão acometidos gravemente com esta doença. Jesus, eu confio em vós. Sobre todos aqueles, Senhor Jesus, que estão agora também em situações vulneráveis, passando fome, que estão desempregados, que estão em situações deploráveis, Senhor. Que o Senhor possa visitar a cada um. Jesus, eu confio em vós. Que você continue colocando as suas intenções diante do coração misericordioso de nós. Senhor Jesus Cristo, o Senhor está com as suas encrenhas no seu coração abertas para você e para a sua família. Por isso, se entregue nesta misericórdia de Deus. Dando continuidade à nossa oração das mil misericórdia, vamos agora meditar a décima sexta dor. Tudo aquilo que é tortura, atroz, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços, os músculos dos braços, se eregem em uma contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados, levantados, os dedos, todos se curvam. É como acontece ao bem ferido de tétano. A isto que os médicos chamam tétania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se eregem em ondas imóveis. E ser vida também àqueles entre as costelas, os pescoço e os respiratórios. Envia, Senhor, o teu Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso diretíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangueado, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Décima oitava dor. 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 Décima oitava. Vem na sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Décima oitava dor. Décima oitavo dor. Décima oitava dor. Décima oitava dor. Décima oitava dor. Décima oitava dor. Pela sua dolorosa paixão 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 Pela sua dorosa paixão Pela sua dolorosa 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 paixão Pela sua dorosa paixão, pende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Décima nona estação, ou melhor, décima nona dor. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio, o prego dos pés. Tortura Inimaginável Vitória Tu reinarás Ó cruz, tu nos salvarás Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo Deus Santo Deus forte Deus imortal Parte de piedade de nós e do mundo inteiro Jesus, eu confio em vós Jesus, tu vencerás Como sempre tu venceste Como sempre tu venceste, por mais árvore que seja batalha, a vitória será tua. Oração à divina misericórdia. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da tua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão. Ó Deus, com o potente voz de miséria, ó Deus plenente, não rejeiteis a oração dos exilados dessa terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, reconheceis profundamente a nossa miséria, e saberes que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos, adiantai-vos o nosso pedido com a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder de vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardamos com confiança. Como vossos filhos, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia em que somente vós conhecereis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeste, apesar de nossa miséria. Porque Jesus é a nossa confiança, pelo seu coração misericórdia hoje, como uma porta aberta, entramos no céu. Amém. Finalizamos, né, vamos rezar só mais cinquenta para finalizarmos, né, a divina misericórdia, e você que nos acompanha, continue colocando as suas intenções. Quando terminarmos, hoje nós não vamos ter a novena da divina misericórdia, continuaremos amanhã, e quarta-feira nós finalizamos. Ontem nós rezamos o sexto dia, então tem mais duas vezes, terça-feira nós finalizamos a novena. Você que nos acompanhou até hoje, continue a nos acompanhar. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pelas suas dolorosas paixões, tende misericórdia de nós, que do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão 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 Pente misericórdia de nós que do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém